Olá pessoal, saudações em Cristo, sejam bem-vindos ao Gerando Vidas, que Deus abençoe a cada um de vocês. Eu venho aqui para falar mais uma relação de candidatos encaminhados, então por favor, preste atenção, para você que tiver o nome aqui falado, corre lá para o seu e-mail, porque o seu encaminhamento está lá, ou na caixa de entrada ou na caixa de spam. E alguns desses candidatos já vão participar da entrevista, hoje, de forma online, com a equipe de recursos humanos da empresa contratante, das mais diversas vagas, tá bom? Então fique atento. Pessoal, nós gravamos um vídeo também, antes de falar os nomes aqui, muito importante com informações, porque hoje teve muito candidato que perdeu a entrevista presencial, então procura aqui no nosso canal um vídeo que nós gravamos hoje, aviso importante em encaminhamentos e vagas, porque você não vai perder a sua entrevista, mas você tem que ver lá o vídeo para ver quais são as orientações que você deve seguir. Tá legal? Então vamos lá, pessoal. Vânia de Souza Martins, Valéria Cristina Batista, Ana Lúcia Pinheiro Castro, Bruno Renan Militão Augusto, Carolina Barreto do Nascimento, Gisele Barcelos de Souza, Kézia Cristina Souza Pereira, Douglas Henrique Ferreira Rocha, Vânia Lúcia Silva dos Santos, Gisele Travanca de Araújo, Marisa Amorim, Isabel Gerardel dos Santos, Jorge Henrique Silva, Érica Alecrim Alves, Gabriel Andrade Botelho Rodrigues. Então essa é mais uma relação de candidatos encaminhados. Dá uma olhada lá no seu e-mail que o encaminhamento está lá, ou na caixa de entrada ou na caixa de spam. Pessoal, que Deus abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.